Neste fim de semana tem prova do Enem em todo o país. São esperados mais de 7 milhões de estudantes. Quem for fazer a prova deve ficar atento ao horário de abertura e fechamento dos portões. Confira uma reportagem de Ricardo Carandina. No sábado, os alunos vão fazer as provas de ciências humanas e ciências da natureza. No domingo, vão ser realizados os exames de linguagem, redação e matemática. O aluno pode deixar a sala duas horas depois do início da prova. E nos últimos 30 minutos de exame, o estudante pode levar o caderno de questões. Mas quem trabalha na preparação de candidatos para o Enem, aconselha os inscritos a ficar até o fim do horário. Aproveite o tempo de prova, não saia antes. Eu sempre falei isso para os meus alunos, olha, não saiam antes, porque nós temos 4 horas e meia no primeiro dia e 5 horas e meia no segundo. Então, são dar 3 minutos por questão, só para você ter uma noção. Ou seja, se o aluno sai meia hora antes, ele perde quase 30, ele perde 10 questões. Essas 10 questões poderiam gerar para ele mais de 100 pontos no exame do Enem. Então, meia hora que ele sai antes, provavelmente ele fica bem atrás dos outros. Para fazer a prova, o estudante deve seguir algumas recomendações. Verifique com antecedência o local onde vai fazer a prova. A informação está disponível no site do Inep. Nos dias de prova, os portões vão ser abertos ao meio-dia pelo horário de Brasília e fechados a 1 da tarde. Quem chegar atrasado não vai poder entrar. É necessário levar documento de identificação original com foto, levar também caneta esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente. Não é permitido usar lápis, borracha e lapiseira. Óculos escuros, bonés, chapéus ou gorros, livros, anotações, manuais e aparelhos eletrônicos, como celulares e calculadoras, também são proibidos. De acordo com o Ministério da Educação, o esquema de segurança vai garantir que todos os candidatos façam a prova em igualdade de condições. Nós não tivemos nenhum vazamento de qualquer natureza. Todas as providências foram muito rigorosas. Nós temos tido um apoio muito forte da Polícia Federal, da Polícia Militar, Polícia Civil, da Polícia Rodoviária, do Exército, das Forças Armadas. Toda essa estrutura operacional está nos apoiando. E todo o processo de preparação da prova, impressão, distribuição da prova é muito rigoroso. Por isso nós não tivemos nenhum incidente. E isso é muito importante para a prova ter todo o sigilo e dar o mesmo direito para todas as pessoas. O Enem é o primeiro passo para estudantes que querem tentar uma vaga no programa Ciências Sem Fronteiras ou uma bolsa pelo ProUni, o programa que custeia total ou parcialmente a universidade para alunos de baixa renda. Quem quer conseguir financiamento pelo FIES para pagar a faculdade também precisa fazer o exame. O Enem é ainda a principal porta de entrada para diversas instituições públicas federais de ensino superior. Boa prova, tranquilidade, se dedique para que você possa ter um excelente Enem.